Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem galera. Estou chegando aqui novamente porque ontem, ontem à tarde eu voltei no local aqui onde eu havia colocado a câmera, que eu fiz o vídeo aí anterior, que um bicho acabou carregando aquela vasilhinha que eu coloquei com água e não saiu as imagens na câmera. Eu retornei ontem, coloquei ela lá, enchi de água e botei a câmera novamente. Agora eu estou voltando para ver se teve alguma movimentação no local. Eu estou doido para saber que bicho é que está fazendo essa presepada aí. E já aconteceu de novo, já aconteceu de novo e dessa vez eu acredito que a vasilhinha lá onde está, está até com uma pedra dentro ainda. Chegou aqui, derramou a água, mas olha a câmera aqui. Espero que ela tenha registrado aí, que bicho foi esse que está vindo aqui fazer isso. E é durante a noite, só pode ser durante a noite. Pessoal, se inscreva no canal. Uma vasilha que eu deixo com água para ficar colocando aquela garrafa aí. Se inscreva no canal, deixa um like para a gente aí. Ativa o sininho das notificações e deixa aquele comentário bacana aí a respeito do vídeo. Beleza? Que Deus possa estar abençoando todos vocês que estão chegando e se inscrevendo e todos vocês que já são inscritos. Desejo tudo de bom para todos vocês. E vamos ver. Vou ver nas imagens aqui e mando para vocês. porque ontem eu não consegui ver, fiquei até sem entender, porque uma câmera como essa, o sensor está no, eu coloquei na configuração mais leve. Então até com esse inseto voando aqui na frente dela, ela ativa. E um bicho chegar e arrancar o bebedouro aqui e ela não ativar, foi uma coisa assim que nem flecha eu disse que não conseguia carregar aqui na velocidade que ele passa. Mas aí pessoal, eu vou ver aqui. Aí eu mando as imagens para vocês, beleza? Observem aí pessoal, que a gente já chegou às 6h32 e vejam aí o que essa raposa vai fazer. Ela bebe água, dá um tempinho, bebe água de novo e olha a presepada. É, bebi minha água, não vou deixar para mais ninguém, vou cair fora agora com a vazia. E vai voltar o que vai aprontar ainda. Aí ela retorna, vareja no local. Cava um pouco, procurando o que eu não sei, que ela já carregou a vazia. Marca território e vai embora. E tá aí, quem fez a presepada de carregar o bebedouro a primeira noite. Mais tarde chega também aí o Saruê, com certeza chegou com sede, farejando ali no local onde ficou molhado, mas não encontra mais a água. E sabe o que eu vou fazer pessoal? Vou retornar lá com uma vasilha maior, vou levar mais água. Vou levar uma vasilha que suporta pelo menos 5 litros de água, que vai ser mais pesada. E vou posicionar ela mais segura num local, para estar aí matando a sede desses bichos. Porque aí vocês vão ver adiante no vídeo, que vai chegar alguns pássaros também. Esse Saruê ficou aí durante bastante tempo, rodeando, farejando, comendo alguns insetos que tinha aí no local. Ele afastava e retornava novamente. Aí o momento que ele encontra um inseto aí, fica se alimentando. Mas eu acredito que o que ele queria mesmo era água, porque ele sempre vai no local que está molhado e fica aí farejando, pessoal. Então com certeza vale a pena lá, voltar lá, para estar colocando água para esses bichos aí. Já pela manhã, o primeiro a chegar é esse lindo sabiá laranjeira. Que também, eu acredito que chegou também aí, interessado em beber água. Mas não tinha mais água no local. Agora chegou aí a Jureti. Agora veja que pássaro bonito aí. E vai diretamente no milho que eu coloquei aí, mas que não saiu aí, um pouco de milho na imagem aí da câmera. Agora veja para onde ela foi, ó. Para dentro do barreiro. Ficou lá ciscando com o seu bico, jogando folha para os lados. Agora veja aí. Chegou aí o Nico. É o soninho, né? E esse é bem pequeno. Ainda é um jovem ainda. E com certeza ele veio aí à procura de água também. Olha só como ele ficou aí no local. Agora chegou o irmão dele. Todos os dois do mesmo tamanho. Veja só como são bonitos. Olha só como são bonitos. Aí assim que os filhotes vão embora, chega a Jureti. E a gente encerra o vídeo com essa linda imagem aí dessa linda Jureti. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E está aí desvendado aí o mistério de qual animal carregou o bebedouro. Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!